Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Aurelio do Rosário, vivo em África, precisamente em Moçambique. E como vocês já viram pelo título do vídeo, vim aqui fazer a parte 2 desse vídeo. O primeiro vídeo teve uma aceitabilidade positiva e vocês pediram para que eu fosse fazer mais vídeos semelhante àquele. Vou deixar também um vídeo aqui, eu me refiro aqui no card. E como vocês já viram pelo título do vídeo, já me liguei para reagir à polícia brasileira. Especialmente a BOPE, a polícia aí do Rio de Janeiro. E naquele vídeo eu deixei dúvidas como se o alistamento para o exército brasileiro era obrigatório ou se era facultativo. Fiz também a mesma questão no que diz respeito aos policiais. E vocês responderam aí de forma clara e mais evidente possível. Vocês me disseram que para integrar o exército, sim, aí é obrigatório. Eles podem vir e te recrutar. O recrutamento aí é obrigatório. Mas para integrar a polícia, seja ela a polícia federal, polícia BOPE, CORE, COTE e as demais polícias que existem lá no Brasil. Para integrar, você tinha que primeiro passar por concursos públicos e lá você deveria ter avaliações ou melhor, resultados positivos em todas as avaliações ou provas que você iria fazer. E tendo no chegado já até aqui, como eu já havia dito, também estamos aqui hoje para reagir a BOPE policial do Rio de Janeiro, ou melhor, o batalhão do Rio de Janeiro, batalhão de operações policiais especiais. Melhor batalhão a nível global, batalhão mais forte. Deixa o like, se inscrevam, vamos prosseguir aqui em 1, 2, 3. E aí, vamos prosseguir aqui em 1, 2, 3. Vibe, 24h72, mas 24h do plantão, mas geralmente quando eu entro, tem aquela rotina, educação física, ou não dá, né? E saindo é obrigatório, né? Saindo musculação, então assim, você vai passar um pouco das 24h, porque vai ter aquela obrigatoriedade de você ter aquela instituição, né? Aquela manutenção, né? Sempre independente, física ou... ...a instrução de tiro, alguma instrução inerente ao serviço. O BOP, ele proporciona também isso, é um bom batalhão de se trabalhar, tem uma rotina de instrução diferenciada, é um tipo de serviço diferente também, e me disseram também que BOP forneceu, treinou, tropas dos Estados Unidos, e me disseram também, não sei se é BOP, ou será somente tropa da selva, porque sabemos que o Brasil tem a melhor tropa da selva, ou os melhores guerreiros na selva. A gente tenta treinar o máximo próximo da realidade possível. A escada sobe, o muro desce, o muro... Periodicamente também tem certas instruções, que é acabar exigindo certos grupos musculares, certos exercícios que a gente não está acostumado a fazer na rotina. Então, tem às vezes a parte aquática, tem parte de montanha às vezes também, tem na areia, tem treinamento funcional na areia, então isso ajuda bastante, né? O treinamento é voltado, como eu falei, o mais próximo da realidade. E é por isso que todos aqueles que têm essa farda passaram por muitas coisas difíceis, mano. Eu vi que o treino para você integrar depois de passar do concurso dura mais ou menos um ano. Mas é um ano de muito trabalho, muito treinamento. A gente sempre trabalha com o objetivo de melhorar a nossa performance dentro do teatro de operações. Teve alguns obstáculos, escada, degraus. Degraus é tudo que a gente encontra no ambiente natural dentro das comunidades que o Bope opera. A massa muscular aí do cara. O treinamento de musculação, treinamento de força, treinamento de resistência e corrida. Nota-se que musculação mesmo aí faz-se muito. Faz muita diferença, mano. Você... Tá... Aquela constante manutenção também, não só saindo, entrando em serviço naquela obrigação, né? Entre aspas, mas... Você sente aquela necessidade também de... Na sua folga mesmo. É... Você fazer essa manutenção também, né? Dar uma corridinha, fazer alguma coisa pra... Que é pra você mesmo. Então... É pra gente mesmo, né? Isso, né? É verdade. O nosso dia-a-dia, né? Nas ocorrências, né? Nos serviços, né? Requer um bom preparo, um bom treinamento. São situações que a gente não espera. Então a gente é treinado pra esse tipo de situação, né? Estamos esperando o pior. Sempre o pior. Então a gente tem que estar sempre bem treinado. Sempre bem... Preparado tecnicamente também. Eu vi que Bob está constantemente... Entrando na favela. Uau. Todos os militares do BOP servem no BOP. Independente se é administrativo ou não. A gente tem que ter que parar, né? O nível ali pra... Se for necessário, né? Ser empregado. Estar em condições. Vejam só a Farga, mano. É um policial nosso, o quê? Que trabalha no expediente em funções administrativas. Então é um treinamento que visa aprimorar o mínimo de técnica do policial. E hoje lá em cima a gente viu... O ST é nome dele ou é um estatuto que ele tem? A instrução de pistola. 9 milímetros. E a instrução de fuzil. E aí treinamento de pontaria para poder acertar o alvo. Estou a gravar. O que é que ele costuma estar a sair daí da arma por trás? Com o emprego do armamento. É, pra você ingressar no batalhão, né? Já... Você tem que passar pelo curso, né? Então é um dos dois cursos, né? Que são a porta de entrada do batalhão, né? Então... Mano, pra pegar essa arma e dá pra ver que é muito pesado. É um teste, né? Também de tiro. Eu se pego com um fuzil antes de disparar eu mesmo, Caio. É, do jeito que eu sou magrinho pareceu com um arroz dourado. Que é uma boa ali, mínima necessária que é exigida. Você já... Dali você já é... Automaticamente desclassificado, né? Vi, nosso... Depois de disparar faz aquela... Pressão aí. Pra você entrar no batalhão... Formar no curso. E pra formar você tem que passar por essas etapas, né? E uma dessas etapas é o tiro, né? Então... Se o... Combatente não tiver bem de tiro. Então já... Ele já fica por aí. Já fica... Já fica no curso, né? Então já nem... Já nem tem essa chance. Tava muito próximo hoje. Mas aí no treinamento já os coletes dele já costumam estar todos... Carregados, né? Bom... Lembrando que o vídeo original tá aí na descrição... Caso vocês querem ver... Mano... Esses aviões também são do Bob? No batalhão de força especiais... Eu fiz um curso que após ele... Obrigatoriamente fazer o curso de... Básico paraquedista, né? Então... Eu fiz alguns saltos de gancho, né? Após esses... Saltos de gancho, né? Teve... Eu tive que fazer um outro curso. Ah! As aeronaves só são pra fazer os... Os saltos? O salto livre. Todo mundo dentro do avião... Deu a altura... Vai acender a luz vermelha... Atenção! Luz verde pode começar a sair. Isso! Faz a tua contagem. Olha pra cima! Olha pra cima! Isso, garoto! Um exército... É um salto livre operacional... Pra você saltar com peso, né? Você tá com... Já preparado por uma missão de dias... Então você salta com fuzil... Salta com mochila... Então é diferente, né? É um... É um paraquedas especial para... Não sei vocês, mano... Mas eu gosto muito de ver vídeos sobre... Policiais... É um pouco maior, né? A sustentabilidade... Maior pelo peso que você vai carregar... Mochila... Fuzil... Dependendo... Ver pessoas representando a farda... Com muito orgulho... Com muito orgulho, né? E dando-nos orgulho também... Desistir esse tipo de pessoas... É um salto... Desportivo, né? Então... Um paraquedas diferente... Um paraquedas radical, né? Então... Ele não é preparado... Apesar de que tem também os corruptos... Mas graças a Deus... É a menorria... Por isso... Parabéns aí... Para todos que vestem a farda... Representam qualquer nação... Qualquer... Conjunto policial... Ou grupo policial... Parabéns aí a todos... Porque... Me enriquei a semana... Comentem... Comentem pessoal... Se são para... Treinar saltos... Ou se... Em caso de... Quando eles estão durante... Um... Um enquadramento... Posso assim dizer... Uma troca de tiro... Ah... Deve ser sobre treinar... O salto... Eu já vou dizer... Se era para... Em caso de... Eu ver um confronto... Com... Seja... Alguma favela... Eles irem... De... Aeronaves... Para... Atacarem... Né... Tu a ver mal... Ou são duas pessoas aí... Descritivo... Só para... Só quem solta... Dá para saber como é que é... Tem que soltar... Para saber como é que é... Não tem como... Não tem como... Não tem como... Deve soltar... Ah... De jeito que eu tenho medo... De altura... Mano... Assim... Todos que... Fazem parte do Bob... Já passaram por isso... Todos que já tem... Informação... Como policial... Membro... Ou integrante do Bob... Já passaram por isso... Dá vontade de um dia... Poder assistir... Muito lindo vídeo... Muito lindo... Acabou aqui... Lembrando que o vídeo original... Estarei na descrição... Espero que o áudio... Não esteja estourado... Porque notei... Depois... Quando abri... Configurações de áudio... Que o microfone... Estava muito perto... Mano... Desculpe-me... Esse áudio... Esteve muito estourado... Mas esse foi o vídeo... Pessoal... Espero que vocês gostem... Vimos aí... Mais uma vez... Os policiais... Membros... Os integrantes do Bob... Mostrou um pouco... Sobre o treinamento... E... Não sei se esse vídeo... Que não mostrou... Ou se aquele vídeo... Também é outro... Vi que também... Para além de músculo... Tem também... Artes marciais... Os tiros... Aí... Como aí... Mostraram... Tem também aquele outro... Pra... Alguém estar a passar... Eles estar a disparar... Pra... Treinamento... Serem mais... Serem mais eficazes... Né... No que diz respeito... Ao seu alvo... Para não ter aqueles casos... De... Bala perdida... Que infelizmente... Acontece... Mas é triste... E... São acidentes... Infelizmente... Mas esse foi o vídeo... Pessoal... Espero que vocês gostem... Se gostaram... Deixem lá... Que se inscrevam... E aqui... Embaixaram minhas redes sociais... Vão lá... E deixem mais vídeos... Que vocês querem... Que eu traga aqui... Para vocês... Eu sou Aurélio do Rosário... Fiquem com Deus... Até a próxima... Lavem sempre as mãos...